Evidência em imagens, munições norte-coreanas rumo à Rússia depois Ucrânia impossível troca por tecnologia. Bem-vindos de volta ao Notícia Militar. Hoje trazemos uma notícia que destaca uma atividade. Estamos acompanhando de perto a contínua transferência de armas da Coreia do Norte para a Rússia, o que levanta questões sobre as implicações desse comércio de armas e sua relação com eventos recentes na região. As últimas imagens de satélite do porto de Nadim mostram uma atividade persistente relacionada com a transferência de munições norte-coreanas para a Rússia. Essas imagens sugerem que pelo menos seis viagens por mar ocorreram entre os dois países desde o final de agosto. Essa atividade ocorre em meio a preocupações crescentes sobre a cooperação armamentista entre a Coreia do Norte e a Rússia, o que viola diretamente várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Aproveitem para se inscrever e dar um like, pois isso é crucial para sustentar nossa produção de conteúdo e nos ajuda muito. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. O governo dos Estados Unidos anunciou recentemente que a Coreia do Norte forneceu à Rússia mais de mil contêineres de equipamento militar e munições. Imagens detalhadas das rotas de transferência dessas cargas também foram divulgadas. Esses relatórios são acompanhados por informações do Royal United Services Institute, RUSI, e do NK News, que identificaram pelo menos dois navios de bandeira russa realizando múltiplas viagens entre Nadim e a pequena instalação da marinha russa em Konyushikovo, na Rússia, desde o final de agosto. As imagens mais recentes do porto de Nadim, datadas de 13 e 16 de outubro de 2023, sugerem que outra viagem de um navio russo pode ter ocorrido nos últimos dias. No entanto, o que é particularmente intrigante é que o cais número 2, onde os navios russos carregam contêineres norte-coreanos antes de partir para Dunai, agora apresenta uma redução notável no número de contêineres observados. Isso indica um possível carregamento desses contêineres em um navio russo. Essa atividade suscita sérias preocupações, pois a Coreia do Norte e a Rússia parecem estar desrespeitando as resoluções da ONU e ocultando essas transferências. É importante notar que, em algum momento entre 10 e 11 de outubro, a balsa de carga Mengjong Mengjong 92 entrou na doca seca no porto de Nadim. A natureza exata das atividades em andamento nessa embarcação ainda não está clara, mas sua presença acrescenta uma camada adicional de complexidade a essa situação. A atividade de transferência de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia pode ter sérias implicações, levando a questões sobre possíveis acordos ou cooperações envolvendo o uso de munições norte-coreanas em troca de tecnologia russa, especialmente em situações de guerra de invasão. Além disso, é importante destacar que essa atividade de transferência de armas ocorre em um contexto que levanta sérias preocupações. Não podemos ignorar que recentemente o líder norte-coreano, Kim Jong-un, desembarcou na Rússia em 12 de setembro de 2023. Durante sua visita, Kim foi visto em instalações de fábricas russas, inspecionando caças, mísseis balísticos, foguetes e satélites. Essas imagens lançam uma luz perturbadora sobre a possível relação entre essas transferências de munições e tecnologia russa. As implicações são significativas, uma vez que levantam questões sobre acordos e cooperações que podem envolver o uso de munições norte-coreanas em troca de tecnologia russa. Especialmente em um cenário de guerra de invasão, a combinação de munições norte-coreanas e tecnologia russa poderia alterar drasticamente o equilíbrio de poder na região, o que é motivo de grande preocupação para a comunidade internacional. A Coreia do Norte acumulou estoques significativos de munições ao longo de décadas, desde a Guerra das Coreias. Essas reservas representam um ativo estratégico, permitindo a nação negociar em um cenário global. Com a Rússia envolvida na guerra de agressão à Ucrânia, as munições norte-coreanas tornam-se uma moeda de troca valiosa em potenciais acordos com a Rússia. Essa situação ressalta a complexidade das dinâmicas geopolíticas e a importância das munições como uma ferramenta de influência em questões internacionais. Este é um desenvolvimento que merece uma atenção contínua e cuidadosa, e estamos comprometidos em mantê-los atualizados sobre qualquer desenvolvimento adicional. Isso encerra nossa Notícia Militar de hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal pois, isso é crucial para sustentar nossa produção de conteúdo e nos ajuda muito. Obrigado por assistir ao Notícia Militar. Até o próximo vídeo.